Um funcionário de uma empresa de transporte coletivo da cidade de Passos foi preso suspeito de desviar mais de R$ 100 mil da empresa. Em depoimento, ele disse ter usado o dinheiro em procedimentos estéticos. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi denunciado após a empresa perceber que desvios financeiros tinham sido feitos em créditos de passagem de ônibus. Bem, conforme a polícia, o homem era responsável pela venda de créditos de passagens, mas em determinados momentos do dia, ele desligava o sistema e deixava de registrar as vendas para desviar o dinheiro. Ele foi abordado enquanto embarcava em um ônibus com um valor de R$ 850 em espécie. Na casa dele foram encontrados mais R$ 4.900, dois celulares de alto valor e livros de teor nazista. Também foi identificada nele uma tatuagem que, conforme a polícia, também possui referências nazistas. A empresa calcula que o desvio tenha ultrapassado R$ 107 mil. O autor, ao ser interrogado, disse que usou os valores furtados em procedimentos estéticos, alegando ter uma aparência de cidadão europeu. Entre os procedimentos, o homem investiu em clareamento dental, afinamento do nariz e mudança física. O suspeito foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A CIDADE NO BRASIL